É isso mesmo, Alberto. A gente está aqui de volta no livramento e olha só, a ponte que veio de Grajaú já está aqui. Como vocês podem observar, ela será colocada daqui a pouco e vai aí facilitar muito para esses moradores. Mas quem vai mais dar detalhe para a gente é o vereador Leonel Filho, que está aqui acompanhando essa ponte que vai ser colocada por uma empresa particular. Boa tarde. Fale para a gente a importância desta ponte hoje chegando aqui para esses moradores. A gente fica muito feliz sabendo que essa ponte vai ser instalada por essa empresa, porque esperando o poder público municipal se manifestar e há toda essa demora para abrir as portas da Secretaria de Infraestrutura. A nossa preocupação é muito grande porque essa região mora milhares de pessoas, como eu já disse. Então a ponte vem pré-moldada, a gente estava conversando com os amigos aqui da empresa de Sossu, vem toda pré-moldada, veio de Grajaú. Está aqui nessa prancha e eles vão levar para instalar lá em cima sobre o riacho aqui do livramento. Então essa ponte instalada, toda de concreto, toda nessas vigas de ferro que já vem pré-moldada, a gente vai ter uma ponte por muitos anos que vai suportar muito peso aqui na região. Então se os moradores fossem esperar pelo poder público municipal, ia demorar muito tempo. Até o desvio foi a própria empresa que fez, como a gente já filmou, já mostrou para a população. E está aí o pré-moldado para colocar lá no lugar e ficar de maneira definitiva uma ponte de cimento aqui na região do livramento, graças à empresa particular nessa empresa que está se instalando aqui na região. E também precisa ter acesso ao seu parque lá, que fica lá na região da sentada, está gerando muitos empregos. Ela precisa ter acesso, são caçambas, são várias máquinas que estão trafegando por aqui e ela está dando sua contribuição ao município de Codão. Muito obrigado. Conversamos aí com o vereador Léo Nelfelho, que falou mais, explicou mais sobre a ponte, que agora vai facilitar bastante para os moradores aqui deste povoado importante aqui da cidade de Codão, no livramento. De volta ao estúdio do Fala Codão.